Oi, Pérola. Oi, Sara. Você aqui? Cadê o Pedro? Ele tá dormindo. É que eu vim pegar algo e passei aqui. Pérola, me mostra aquela caixinha de tia coisa do seu irmão. É que naquele dia eu tava com pressa. Tá bom, vou pegar. Tá aqui, pega. Você pode me dar um pouco d'água? Só um minuto. Meu Deus. Você viu... Ah, tá. Eu vi. É o bolso de minha camisa, né? Sara, a gente vai no parquinho fazer um piquenique. Você quer? Parquinho? Mas eu não tenho roupa nem nada. Eu te empresto tudo. E a minha mãe já sabe que você é minha... Ah, tá. Eu vou indo. Eu só vou pegar o Pedro e vou voltar. Tá bom. Eu vou te esperar aqui. Dar quando eu vou pegar o piquenique. Tá bom. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti